Gente, minha cachorra tava tendo cachorrinho, né? E acabou de nascer esse, gente. Olha que estranho. Ele nasceu, tipo, sem cabeça. Meu Deus, gente. Sangue fogo. Olha a boca dele ali, meu Deus. Isso vai sobreviver. Sangue fogo, pai. Charlote do céu, meu Deus. O que é isso? Como é que nasceu um cachorro desse jeito, gente? Sem a cabeça, meu Deus. Ele tá vivo. Gente. Olha isso, gente.